Bom dia, o meu nome é Manuel Soares, sou juiz aqui no Tribunal. Ao meu lado está o Sr. António Silva, que é o Secretário de Justiça do Tribunal, portanto o chefe dos cerca de 80 funcionários do nosso Tribunal. E vamos entrar na porta principal, onde existe um sistema de detecção de entradas e de detecção de metais para controle das entradas. Isto são os registros mensais de armas detetadas à entrada deste tribunal. Tesoura, há muitas pessoas que andam de tesoura e que não são costureiras. Esta arma ficou com as minhas impressões digitais, espero que não seja cometido nenhum crime com ela. As carrinhas prisionais normalmente estacionam aqui, ou os veículos policiais. E a entrada dos presos para o edifício, para as celas, faz-se por esta porta que está atrás de nós, para onde nós vamos entrar. Isto são as celas de detenção dos presos, que ficam a aguardar os julgamentos, normalmente para depor. Não é muito cómodo, mas é o que é. Já tem aparecido aqui presos que só a sua custa trazem 10 ou 15 guardas prisionais. Eu lembro-me de um brasileiro que esteve aí, que já tinha tentado matar um guarda prisional e já se tinha evadido e era um tipo de quem eles tinham receio em termos de segurança. E esse senhor trazia duas carrinhas de prisionais daqueles corpos especiais. E estava a ser julgado com dois guardas atrás dele em pé. Isto são as salas de testemunhas, onde as testemunhas aguardam. Podem aguardar meia hora, ou quatro, ou cinco horas. Estas salas, em todos os tribunais, estão mal concebidas, porque deviam ser salas, enfim, com um aspecto menos claustrofóbico. E vamos imaginar, porque isso acontece com muita frequência, que é um julgamento de duas famílias que andaram à pancada uma com a outra. Depois os membros das famílias vêm todos para esta sala, uns de um lado e outros de outro. O senhor aqui é o curso de Manac. Doutora Paula Santos Silva. De Veranco há de ser orgulhido. Aquilo é o juiz e uma senhora auditora de justiça, que é estagiária. O Ministério Público está. Do lado esquerdo. O juiz perguntou-me isto, perguntou-me aquilo. O advogado fez-me esta pergunta ou aquela. Por isso é que as minhas danas estão numa sala fechadas. Fechadas? Não. Guardadas. Isto é o nosso arquivo de processos, onde estão arquivados umas dezenas de milhares de processos. Para além dos processos que estão nas secretarias, que são processos, digamos, que estão no ativo, temos este arquivo aqui no tribunal, que está sublutado. Para além daqueles milhares de processos arquivados que vimos lá em baixo, temos aqui outros tantos milhares de processos ativos. Se o juiz estivesse em um sistema de assessorias, havia um ganho de produtividade de 20%. Portanto, era possível, com o mesmo número de juízes, aliás, com 20% menos de juízes, fazer o mesmo serviço. Portanto, há aqui muito trabalho que a minha colega vai fazer hoje, que é trabalho para a qual ela é excessivamente paga, porque é trabalho de material, de cópia, de trabalho de mera datilografia. E, portanto, a minha colega e todos os juízes ocupam uma percentagem importante do tempo com trabalho que não é de juiz. Nós não temos 10 ou 20 processos. Nós temos 40 a 50 processos todos os dias conclusos. E depois temos diligências, e temos sentenças para fazer, e saneadores. E sentenças e saneadores levam-nos, pelo menos, no mínimo, meio-dia. Portanto, com isto tudo, nós não podemos estar aqui a ver com tudo, há calma, qual é este, o que é que está aqui, o que é que está ali. Portanto, isto causa uma instabilidade. Se um objeto tiver de estar aqui o tempo todo de duração do processo, com recurso e tudo, pode estar aqui 5, 6 anos. As pessoas que foram apanhadas com isto, devem estar aqui, e nós não contámos, mas seguramente, 40 ou 50 pés de cabra. Desses 40 ou 50, há de haver 25 ou 30 que dizem que trabalham nas obras. Dos outros, 25 não dizem que trabalham nas obras. Metade deles, ou mais, diz que achou. Estamos no meu gabinete de trabalho. Foi um gosto tê-los no tribunal. Espero que tenham gostado da visita e eu agora vou trabalhar. Legenda Adriana Zanotto